Bora time... Anko? Ban... Vambora! Manko? Manko? Jack... O que? Nossa, eu vi sensação Agora é né moço, já tá maquete cedo Ih rapaz, olha essa boquinha Pega dinheiro Não quer dinheiro Ó, vou colocar o colete Aonde? Aqui no refém Que briga por um... Um agasalho hein velho Um agasalho, pois é Eu fiquei ali só no suspense Ô velho, nota de euro isso daqui, 100 euros Caracces Deve valer hein Ó, quem... Eu vou fechar tudo hein velho, quem entrar entrou Manda ver, pode fechar Quem não entrar, não entrou Eu vou lá pra cima Eu vou lá pra cima Tem drone entrando, miserave Ainda não temos a localização do refém Foi tu que colocou o castle, Mike? Eu não tenho a localização do refém Tá agora Vamos precisar de atenção né Vamos lá né moço Posso fechar aqui Mike, ou tu vai abrir buraco? Pode fechar, pode fechar, mas cuidado pros caras não vararem Relaxa Vou colocar a parada agora Ih, eu não peguei coletinho não hein Deixa eu fechar aqui Opa Quase que eu jogo C4 ao invés de blindar Pronto Pronto, vamo lá Parede, pode aparecer Tu entrou no cofre né Mike? Ih, tem um... Cara caiu, cara caiu Ih rapaz, o amiguinho caiu Ai foi do nosso time ainda É Tem tweet já na garagem eu acho hein Relaxa Eu vou olhar as câmeras aqui hein É que câmeras né? Não tem É, só tem a nossa câmera aqui Barricada posicionada Opa, opa, opa Opa, opa Barulhinho de explosão por aqui Opa O que que foi esse C4? Teto Teto no lado do co... do cofre Teto Teto Ih rapaz O Alan não, ai vai andando vai andando Não vai não, pode ir Vai com febre Reto aqui? Vai Opa tem gente aqui o Alan Vai com fé E eu fui visitado Descendo a escada Não, descendo a escada Vai com calma, vai devagar Vai devagar Opa, escudo aqui, escudo aqui time Calma aí, calma aí Tirei então Batei, batei o escudo, relaxa No tiro Tinha aí ó Passando essa... essa recepção aí Entra aí Ó, tem um na escada hein Pode descer, desça, desça Calma, calma, calma Ai, ai, ai Aí ó Boa Boa Vai pro refém velho Matou, matou? Fica atrás do refém Boa Vai pro refém, Alan Tá, 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 tô aqui Fica deitado Aí ó Eu vou atrás do cara Fica literalmente atrás dele Putz, mas esse refém é todo bugado Não, só não faz ele se mexer Aí ó, fica assim Vai um pouquinho pra direitão É o assassin que tá se mexendo, né? É Sou eu que corri aqui pra descer a escada É É Putz, mas é um vacilo esse refém hein Para de implorar o miserável Tem que tomar cuidado Ai, ai, ai Nossa, na esquerda da sala, mano Na esquerda da sala Não, não, fica deitado Fica deitado Fica aí, fica aí Ele tá atrás dessa porta de castro Eu tô vendo câmera, hein Eu tô vendo câmera Tá, pode crer, pode crer Ele tava na tua esquerda, Alan Eu vi Sim, sim, sim É, vai ter que quebrar É, fica olhando pra esquerda Fica olhando pra esquerda Aqui, ó Que na direita eu tô vendo, véi Só um Só termite Ele tava aí mesmo, Alan Eu não vou marcar Eu só, ó Pra tua direita, Alan Eu tô na câmera Lá naquela entradinha que você tava mirando mesmo Mira lá, mira lá Ele vai da cara Ele vai da cara Aí, esquerda Uuuu Boa Aí sim, hein Uh E entrou um no nosso time Boa Nossa, na hora deu um pulo a arma ali, véi Que eu até assustei, hein Pensei que não ia Mas cê Cê tá ligado que essa arma dá pra deixar em Burst fire e single shot, né, véi Sim, sim Ajuda Ajuda muito É, pior que ajuda mesmo Eita, nasci lá longe, véi Bom, se for aqui em cima Aqui embaixo, o que quiser? Cês nasceram embaixo? Eu vou lá pro próprio Cofre Cofre eu tô indo Em cima Ah, é em cima, é em cima Volta, volta então Em cima Começa a voltar, já Lá na salinha do fundo, sabe? No escritório No escritório? Ah, mas nós sabemos, Mike Mentira, quase Oi Hum, maldito É no escritório, Mike? O refeito foi localizado Ah, foi localizado Eu acho Esse Mike é meio bobo, né? É Guardar meu drone Tem um cara me seguindo, véi Eu tô meio perdido aqui Sai aí da sala, véi Eita, o som do drone brudinho Ah Dane-se Ó a clarabóia, hein? Opa Nossa, quase que eu pego, mano Tem? Já tem? Ah, vem ali, mano Nossa, tinha aparecido na minha mira Dei molinho Tirei vida dele só Ah Porcaria Calma aí, ó Uhum Os caras tão reforçando ainda, véi Eu vou mandar drone Ai Ainda tão reforçando, véi Ó, ó Tem um ali, ó Ó Onde, onde? Marquei, marquei, marquei Vou levar esse cara, véi Ah, porra Ah, ele escondeu, ele escondeu Vai subindo já, véi Vai subindo já, véi Ele deve ter subido pela escadinha lá, véi Ele foi pra que lado, ó? Eu acho, eu acho Eu vou, eu vou Eu vou ruxar aqui Tá certo, vamo lá Opa, tiro, hein? Ai, quase que a frosta levou Pô, era eu, Mike Era eu, Mike Tá indo aí pra tua esquerda Era a Frost, hein? Fui avistado, véi Faza daí É a câmera lá do Salão principal Ah, é Frost, véi É no segundo andar Ai, caraca Quase pisei na armadilha dela Nossa, acabei de ver ela Só que seguiu já Que da mãe Peraí, gente Peraí, gente Peraí, gente Peraí, gente Vamos dar drone aqui Wtf, véi Ah, 6 Boa, 4 contra 4 Cara, eu tô minhando Eu miei uns 3 caras aqui, véi Só não consegui matar eles ainda Tem alguém aqui Ó, tem 2 ali, véi Ah Droga Onde, 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 onde Que susto, haha Cê é louco, véi Matei Quem marcou ali, mano? Não, aí é muito alto, ó Vai mirando aí Mano, eu tô achando que eu sou glass Olha de onde eu tô atirando, Mike Tem... Opa, opa, opa Olha os buraquinhos, ó Cuidado com os buraquinhos aí, véi É Deixa eu ver se não tem nada pra ajudar Não tem Tão, tão tudo pra direita, ó Ah, não vi Ih, tinha um no fosso do elevador Hummm É mesmo Pior que eu sabia que eu imaginei que esse cara tava aí, véi Ó Ih, não deixa ele... Foi ele que feriu o refém? É, tá caído Então relaxa Não, mas ele tem que, se ele reanimar, GG, né, véi Mas tá, tá onde? Não tá do lado de fora? Não, pior que eu não sei, véi, desce lá pra ver Ele tá pra fora, véi Ele tá reanimando Não, não, ó Aí, ó Fica, fica mirado no refém, véi Ah, ele veio direto pra mim, mano É Filho da mãe Eu fiz barulho pra cacete também Não, tá certo Nossa, eu fui seco, eu achei que ele ia direto pro refém Sim Quase, hein, quase 1 a 1 Olha essa Por isso que eu vim de dock, véi É, dock sabe como é, né, véi Você tem que dar 30 tiros pra matar o cara 3 a 1, um placar excelente, véi É, muito bom, né, véi É aquele placar que a galera deixa o like, né É ou não? E a Samira É, o Pablo da Rocha entrou aí Tá, vamo lá, o cara escondeu o caminho Eu tô andando com a Anaconda aqui pra destruir o drone, é tensa Ó, falta reforçar duas aqui, ó Eu não tenho Calma aí, aonde, aonde, aonde Boa Um tiro só Vamo ver se é beco Ah Tem carrinho aqui dentro, hein, ao contrário é o refém Ui, quase tomei, véi Portinha tá aberto aqui? É, rapaz É daí mesmo, Sassi? É daí mesmo O quê? Daqui da direita? Uhum Já viram câmeras? Cuidado que tem aquela entradinha lá pro outro lado, lá, hein Boa Boa Vem, rapaz Aqui a entradinha lá pro outro lado aqui Ó, tem o Tether vindo aqui, hein Tem nada em câmeras, véi Como assim? Tem Tether vindo aqui, ô Mike Beleza Ai Matei outro Boa Buck Só tem dois, véi Vem Vem Opa, tá lá com o Raha, hein, véi Vamo lá, vamo lá, vamo lá Cadê? Ué Tem ninguém aqui não, mano Ué Eu vim aqui com o Raha e voltei Se ele tiver Opa Cacau, danado Esse sou eu Opa Cuidado com o refém, véi Ah, tá aqui Fecha ali, ó O quê? Aqui? Opa É lá de fora, hein Calma aí, Alan, calma aí, calma aí Oxi, eu voltei Tô louco Eu ia fazer exatamente isso, mano Ai, ai Vai, vai, vai Pra ser ace Pra ser ace Cadê? Ah, não Mataram ele também, né? Ó, tão entrando por ali, ô O Mike Sim, o Alan tá lá já Pra direitinho Opa 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 A ver se ele não deu a volta aqui, véi Deixa eu fechar Mano Ele foi e entrou no escritório aqui Ah, entrou no escritório mesmo Tá na porta Filho da mãe, metade da vida Uuuu Aí, ó Nossa, eu fui pra primeiro ainda, hein Ixi Boa Matei três, Nelson Eu só saí da frente pro Mike matar ele, véi Você viu essa, mãe? Viu ou não viu? Eu vi tua arminha ali, né? Vai, mãe, que é tua Isso aí As vezes a gente carrega, as vezes a gente é carregado É uma equipe, né? É uma equipe Claro Opa, já achamos aqui, ó Ah, me distraiu Olha aí o filho da mãe lá embaixo Ah, não Onde tava o nosso, ó Onde tava o nosso Lá no... Poffe? Mesmo local Ah, tá no escritório Não, não, não No escritório, não Tá certo Opa, opa Ai, quase que eu achei Tá no mesmo lugar Mesmo lugar, né? Tem Tachanka, hein, véi Cadê o Mike? Tá aí mesmo Vou farmar Quatro da salinha Vá Tachanka, encheu de buracos Aí Achou? Boa Achou, tá achado, né? Ninguém mais tira esse teu mérito, véi Ainda farmou pontinho com teu drone, Mike Desculpa aí Ó, tinha um que tava tentando marotar, hein Mano, pra ir ali, vou pelo outro lado Vou quebrar todas essas janelas aqui, véi Pros caras entrarem em pânico mesmo, tá ligado? É um bichão, hein, véi Ó, o Alan Tem uma clarabóia lá em cima que pega a escadinha, hein Aham Pega aquela escada bem do lado da sala Se tiver alguém marotando, tu consegue pegar Agora eu vou... Ah, eu não vou não, véi Ah, tá Eu sei onde é Opa, tem frost já pertinho aqui, hein Cuidado Relaxa, relaxa Eu acho que ela tá em cima, velho Vou subir pra mim Ah, olha só que malandro Olha a frost, marquei a frost, hein Cadê, cadê, cadê? Quebrei Ah Cuidado com trap Aqui dá pra entrar a GG Cadê? Pô, esse chão não é varável, né? Ou é? Tango localizado no primeiro andar Tão tudo no primeiro andar, né? Cadê, Alan? Tem a frost embaixo de você, véi Sei, sei Vou ver se ela tá em dano Ó, marquei Ih, tem outro Deixa eu dar uma espreitada aqui só Vou quebrar esse teto aqui Ah, espero que eu não mate o refém com a granada Não Só tem dois, véi Um puta buraco, é isso que vai ser Pega o refém Pega o refém Peguei Bora, 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 bora Onde que é a saída aqui, véi? Oi Mike, tudo bem? Aqui, 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 ô Boa, já era, o cara se matou Ah, era ali, ó Nossa, eu me perco quando eu pego o refém, véi Cê é louco, hein Oxi, eu não fiz nada, mano Fiquei só lá fora Essa foi linda, hein, véi Só, hein, todo mundo matando Um assassino primeiro? Ô, louco Aí sim Diazinho é raro, hein É raro, hein Todo mundo matando Ó, ninguém ficou negativo, hein, velho Pô, aí é bonito Ô, louco, aí é bonito Boa Boa time Boa